Jogboe Fade é ver todos contra Fade é contra ninguém tem de Cansei de não ser ouvido Também tem demônios na minha mente Não sei se você sabe Talvez não, porque eu não falo Mas não se preocupa comigo, não Pode jogar em cima que eu aguento o fardo Sei que eu sou fardo Mas faço acerto, mas corri Eu não vou cair Lá se sabe onde isso vai parar Tento de subir Se for minha hora eu tô preparado Uma máquina tão ruim assim Já já volto aqui Uma hora eu tenho que partir Eu vou Porque de repente tudo fica estranho Estranho demais Que foi tão saudável Que foi tão saudável Que foi tão saudável Por ir em mim Por ir em mim